E um caminhão e um ônibus com passageiros colidiram no bairro Ideal e 10 pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu por volta de 3 da tarde no cruzamento entre as ruas Tapes e vereadora Adão Rodrigues de Oliveira. Um ônibus da Citral, que faz a linha Porto Alegre-Taquara, trafegava pela vereadora Adão Rodrigues quando colidiu na lateral do caminhão com placas de Novo Hamburgo. Segundo relatos de testemunhas à guarda municipal, o caminhão saiu da rua Tapes e cortou a frente do coletivo. Os passageiros e o motorista tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo. No total, 10 pessoas foram encaminhadas para o atendimento, 7 no Hospital Municipal e 3 no pronto atendimento do centro. Entre os feridos está Zilda Terezinha Souza Scherer, Camila Luisa Kerber, Jenny Oliveira, Eduardo Flores Ribeiro, Osmilda Fontana, Arádia Rodrigues Guarda, Pamela Quadro Saltier, Júlia Jung, Eli Marques dos Santos e Jorge Amandito de Oliveira.